informativo São Tomé notícias oferecimento pousada arco-íris especialmente para você tradição e charme desde mil novecentos e oitenta e um noel supermercados sempre pensando em você pousada reino dos magos viva todo o encanto e a magia de São Tomé das letras churrascaria clube pesqueiro fazenda boa vista Aliens Palace Hotel aqui você é o nosso convidado especial editora magia das letras valorizando cultura e talento o alquimista restaurante sua casa em São Tomé das letras foi intenso o movimento de turistas neste feriado de Réveillon em São Tomé das Letras o Réveillon em São Tomé das Letras atraiu milhares de turistas pessoas em busca de uma passagem de ano diferente maravilhoso São Tomé tem uma vibe muito legal de pessoas muito positiva a vibração a própria cidade a energia a gente fica muito contente de sempre poder estar presente aqui em São Tomé com a cidade cheia o comércio faturou alto supermercados cheios pousadas e hotéis ficaram lotados até mesmo os campings encheram São Tomé é aquele que traz total energia para as pessoas a gente curte muito todo ano a gente vem para São Tomé eu acho que energiza muitas pessoas aqui o vai e vem nas ruas foi constante na praça Barão de Alfenas os turistas puderam apreciar o típico artesanato local e comprar suas lembranças São Tomé das Letras uma cidade mística cheia de energia maravilhosa mesmo então é isso que a gente vem em busca os pontos turísticos também receberam muitas pessoas vindos de diversos locais do Brasil e exterior do alto da pirâmide os visitantes tinham uma visão ampla da cidade eu gostei da cidade toda fiquei maravilhada nunca tinha visto uma cidade como essa a arquitetura, as pessoas a gente vê que você não é maluco sozinho nas lojas a procura pela tradicional roupa branca aumentou na véspera do ano novo segundo Marques Leite, proprietário de uma loja de roupas indianas o branco prevaleceu entre as opções o branco é procurado não só no Réveillon, final de ano o branco indiano é o ano todo mas a procura está grande muita gente está procurando o branco para passar uma virada com paz, tranquilidade mas o branco procura sempre a noite as ruas foram tomadas por uma multidão todos queriam ver a queima de fogos quem estava na parte alta da cidade pode assistir de camarote ao espetáculo preparado pela prefeitura a queima de fogos durou quase 20 minutos e agradou moradores e visitantes 2014 começou com muita música eletrônica na Praça Barão de Alfenas sob o comando do DJ Lázaro o agito seguiu até o amanhecer a TV que São Tomé e o Brasil todo vê Música 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 Música